Oi gente, eu me sinto muito feliz, me sinto à vontade, muito prazeroso ter tantos poetas presentes, mas eu, por exemplo, ainda não me considero um poeta, mas eu tenho, antes de falar poesia, eu tenho em mente falar sobre um evento em trova, então aqui está a trova do nosso evento de hoje. Na caminhada, na vida, não tem poeta que não pense, colorindo a nossa vida na poesia, mas a venência. Aê! Agora que a poesia que eu me prometi a vim apresentar aqui. É, colorindo a nossa comunidade toda, todo mundo é poeta aqui em Madalena, eu pensei em uma poesia que trouxesse esse evento colorido de felicidade. Não tem um colorido que seria mais importante do que a felicidade. Então, já vê, a poesia é titulada Sou Feliz. Nasci em Santa Maria Madalena, cidade dona de encantos mil, criei-me ao sabor de vida serena, a mão do nosso céu, olha-me. Surge nas montanhas, linda cena, o vento passa a mansa e o sutil. Aspirar seu clima vale a pena, é o terceiro e melhor do Brasil. Os seus queridos campos, com as flores, vem exprimando nossos amores, a exuberante Igreja Matriz, o nosso reino de caridade. Multiplicamos felicidade, ser Madalena e ser ser feliz. Parabéns, Manel! Gostou? Show de bola! Obrigado, muito obrigado, gente. Porque a gente que me preocupa, que a minha idade já avançou, podia dar um grão, mas a gente vai dar um grão de 90. Obrigado!